Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0 com o Crosshack pra vocês aí, ó. Três hacks na mesma sala, véio. Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Ó, o cara tá voando aqui, ó. Os caras tá voando, olha isso, 3 hacks na mesma sala. Não, é sério isso, é sério. Três hacks na mesma sala. Não, o pior é que tá no mesmo time, cara. Os três hacks tá no mesmo time, quer ver, ó. Já pode eu sair voando aqui, ó. Tô até olhando ali pra cima ali, né, que o bagulho é... Não, mano, tá ligado? Tipo assim, eu entrei ZDM60 de boa, né, falei, vou treinar tipo... Tem um hack aqui, tem um hack aqui. Nossa, matei o cara sem querer no headshot. Cagão da porra. Olha lá, 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 tá na rampa, tá na rampa. Cadê aí? Vai dar guerra, vai lá, não sei. Vai varar a parede, daqui a pouco eu ganhei. Olha lá, mano. Ai, caralho, tem um cara ali, mano. O cara tava voando lá, mano. Parece que a gente chama Neo, deixa eu te dar uma olhadinha ali. Olha lá, olha lá, olha lá, ele foi parado na nossa base sem passar pela rampa. Ele volta, voou por cima. Acabou brincadeira. Eu vou combinar todo ele aí, eu vou combinar todo. O crosshack vai arrepiar, mano, ô louco, bicho, os caras voando aqui, saem fora. Chegando na rampa. Ó, tem um ali, tem um ali, tem um lá. Ah, não é não. Tá ali, tá ali mesmo, ali, 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 ó. Caralho, cadê o hack, mano? Apareça. Apareça. Olha o cara na torre ali. Olha lá, dois caras na torre. Desconectado do host, mano. Mano, eu tomei erro. Cara, eu tomei erro. Golias? Nossa, que bosta. Mano, eu tomei erro, velho. Eu, eu tomei erro. Puta que pariu, mano. Na moral, eu caí aí do TS? Não. Ah, vai se fuder, mano. Eu tomo erro, eu não tomei erro. Ah, para com isso, sacanagem. Mais um crosshack pra vocês aí, mano. Na moral, eu e o Golias tá planejando aqui já um, um, uns escrotos da RPK, tá ligado? Os escrotos da RPK. Né não, Golias? Mano, na moral, tem hora que eu tenho nenhum jogo aqui, né? Eu também, mano. Agora que minha internet tá normal, voltou ao normal, me parece, né? Tinha arrumado aqui. Aí eu vim jogar aqui. Aí o Golias falou, tem dois hacks na sala aqui. Eu fui entrar na sala, vai lá, três hacks na mesma sala e eu tomo erro. Meu Deus do céu. Quando eu entrei, só tinha dois. Agora tem três. Isso é louco. Não, aí vai lá, eu e eu tomo erro da sala, tá certo. Parabéns. Parabéns. Olha lá, o cara atravessou o chão, viado. Ele subiu o ator e foi pelo meio do chão ali, tá ligado? Ó, tomou erro também. Ó, parabéns aí, cara. Mas eu tomo erro. Mas eu tomo erro. Esses caras que fazem o anti-cheat, o anti-cheat não, os hackers estão de parabéns, mano. Vocês trabalham muito bem. Muito bem mesmo, cara. No primeiro dia que saiu a atualização do anti-cheat, já tinha hack no crossfire, mano. Parabéns pra vocês. Vocês são muito foda. É só isso que eu tenho que dizer pra vocês. Vocês são foda. De vez a Z8 contratar esses caras aí que fazem o hack, não. Ela vai lá e deixa os caras fazerem os hacks e por aí vai. Estão de parabéns, né, mano? Estão de parabéns. Sem comentários. Valeu aí, valeu, valeu. Falou. Falou.